Eu já sei, você adora dançar, adora ver vídeos de pessoas dançando, até se imagina dançando daquele jeito Mas você tem ali um medo de começar, ou até você já começou a dançar, já dança, só que tem aquele negocinho Sabe aquele negócio que trava você, te entendo Vou falar que eu tenho umas dicas muito boas, que funcionaram pra mim, e funcionam, né, até hoje, assim, quando eu preciso recordar as origens Então, gente, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like que me ajuda, assim, muito mesmo E, para o vídeo Eita, empolguei Primeira coisa que eu vou falar é, não foque nas outras pessoas, no sentido de que, talvez você esteja esperando eu falar assim Não, ninguém liga pro que você tá fazendo Não, você não é tão importante assim Então, hum, né, gente, infelizmente Ai, como eu queria que isso fosse verdade Infelizmente, tem pessoas que são fofoqueiras, que são inseguras Que gostam de ficar cuidando da vida dos outros, de ficar vendo o que o outro tá fazendo, o que o outro não tá fazendo Que gostam de ficar com medinho ali de outra pessoa, sei lá, superar, algo assim, entendeu Infelizmente, falo essas coisas, sabe Não é em todo lugar, mas a gente nunca sabe, né Só que, eu tô falando isso por quê? Porque, no geral, pode ser mesmo que as pessoas não liguem, não tão vendo Mas pode ser que você encontre pessoas assim E o que eu quero dizer é que não deixa, não liga pra essas pessoas, entendeu Não se importe com elas, foque somente em você, no seu processo Entendeu? Você falar de você, deixa-se rir, sabe, não liga Não fique se diminuindo E sem falar que se você ficar focando no outro, no que o outro tá fazendo Se o outro tá pensando em você Você para de focar em você, de prestar atenção em você E como é que você vai aprender a dançar? Se você não prestar atenção em você Se você não focar nos seus estudos, entende? Então, é isso que eu quero dizer Não se importe com as outras pessoas Foque em você, no seu processo, tá E, especialmente, se você é iniciante É normal errar Gente, pessoas assim, profissionais, assim Que dançam há 20 anos, 20, 30 anos Eles erram Por quê? E você não pode errar, entende? Então, é isso Foque em você, no seu processo A segunda dica, muito importante É não se compare Não se compare mesmo, tá, gente? Vamos lá Cada corpo É um corpo, entendeu? Cada corpo vai contar a história de um jeito Cada corpo tem ali suas vivências Que vai refletir na dança E também tem pessoas que começaram muito cedo Tem pessoas que começaram mais tarde Tem mais Que tem, assim, não mais habilidade Mas tem mais tempo de estudo Em várias modalidades Tem gente que tem só em uma Então, assim, não se compare Porque, realmente, é uma coisa assim Que não Se você for parar pra analisar ali Certinho Não faz o menor sentido Porque você tá comparando coisas Completamente diferentes Pessoas e corpos Completamente diferentes Então, novamente Foque em seu Não fique se comparando Cada um tem sua trajetória E todo mundo tem a agregar Tá bom? Então, não Não fique nessa ilha, não Essas coisas que eu tô falando pra vocês São Eu acredito, assim Depois de estudar E de dar aulas São Alguns dos principais motivos Que deixam as pessoas Meio travadas Assim Meio com medinho Sabe? Então Por isso que eu tô falando eles aqui Tá bom? Então, vamos continuar Terceira dica, amigos Amigas Abrace o erro Aceite o leão Aceite assim Eu vou errar Às vezes vai chegar na aula E vai falar assim Eu vou acertar tudo Não, não Eu vou errar tudo Brincadeira Mas assim Você vai errar Eu vou errar Qualquer pessoa vai errar Entendeu? Todos erramos Especialmente quando a gente tá ali Num processo de aprendizado E quem dança, amigo Tá sempre estudando Então, você vai errar sempre Já sei, entendeu? Aceita que vai ser bom Porque assim Abrace o erro No sentido de que Tudo bem errar Não tem problema errar Isso é um sinal de que Você tá tentando algo novo E você não vai evoluir Você não vai melhorar Se você não errar Porque tá tudo bem Tá? É isso Tá? Aquece o seu coração Eu sei que tem muita gente Na aula que chega e fala assim Assim, travada assim Caramba, não posso errar Mas assim Se você ficar travada E não tentar Como é que você vai aprender Como é que você vai evoluir Não tem como, né gente? Então vamos aceitar Vamos levar as coisas Mais numa boa E abraçar o nosso processo Ninguém fica pronto Do dia pra noite Essa aqui pra mim É a mais importante Pra mim, inclusive Tá? Que é Tente se lembrar Por que que você começou Por que que você começou? Você lembra? É porque você ficou encantado Com algum movimento específico? É porque você Gosta do jeito que você se sente Quando você dança? Eu me sinto Gente, eu me sinto assim Livre quando eu danço Então, tipo assim Eu tenho que me lembrar Me sinto assim Uau! Born to be wide Entendeu? Essa é a minha sensação Mas assim Qual que é a sua? Você se sente bem Poderosa Quando dança? Sente leve? Você é apaixonado Pelos movimentos? É a forma como você gosta De se expressar? Tem que lembrar Por que que você se interessa Por dança? Por que que você começou? De onde que vem esse interesse? Alguma coisinha aí dentro Especificamente dentro de você Que tá a resposta Entendeu? Então, às vezes Talvez você entre muito na pilha De Ah, eu preciso ser perfeito Eu preciso Não Não, 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 não Vamos parar por aí Lembre Em essência Por que que você começou a dançar? Aí vai tá a resposta Aí vai tá o motivo Tá? Pra você continuar Vai tá o motivo pra você estudar Desacordar Muito cedo Pra poder estudar Dança Ou Perder esse final de semana Ensaiando Entre outras coisas, né? Então Essa É Esse é o início E esse é o fim de tudo Por que que você começou a dançar? Pensa aí direitinho E aí as coisas vão ficando Mais leves no processo 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 Também não tô falando de processo Parecendo advogado, gente Mas a última dica É Aproveite o processo Gente É É incrível a gente perceber Dá um medinho E também é incrível perceber Que A gente nunca vai tá pronto 100% Sabe? A gente sempre vai tá melhorando alguma coisa Aprendendo alguma coisa Evoluindo outra Reaprendendo A gente sempre vai tá Assim nessa caminhada Entendeu? Então assim Aproveita Aproveita Vai curtindo Sabe? Pega uma coreografia Você já sabe Faz ela ao contrário Ou então você Sei lá Pega uma música Inventa uma coreografia nova Faz uma coreografia nova Pega sua música favorita Dança loucamente Pelo quarto Sabe? Aproveita o processo Sério É assim que se forma um artista Tem Tem pessoas que Que dançam São profissionais São técnicos Mas não são artistas E os artistas Eles tem isso Sabe? Tem essa Essa voz Essa chama Então Aproveite Eu imagino que você Que você Goste tanto de dança Que você tem Medo de errar Eu imagino que seja isso Você gosta tanto Que você tem medo de errar De perder De descobrir que não é bom Esse tipo de coisa Mas é coisa Na cabeça Sabe? São coisas que a gente Põe na nossa cabeça E não tem nada a ver Tá? Vai ver que As coisas são mais simples Do que elas pareçam Então gente É isso Tá? Espero que tenha ajudado vocês E se inscreve aqui no canal Se você não for inscrito E falando sobre processos 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 Eu vou trazer mais vlogs Aqui pra vocês Pra vocês acompanharem os meus Porque eles são babados Bom é isso gente Então até o próximo vídeo Um beijo E tchau